Boa tarde para o pessoal, para todo mundo aí. A gente vai ter a última apresentação, como o professor falou. Apresentações desse tema, que é analisando o artigo, do Frankl e do Roddl. E hoje eu vou apresentar a prova do Teorema 3, que foi utilizado para a prova do Teorema 2 na última semana, só que não foi provado. E eu vou apresentar também a prova de um lema, que terminou passando sem prova também. Eu vou avisando que tem alguns passos do Teorema 3, que também vão ficar um pouco sem provar. Porque, dois motivos. Alguns porque realmente, eu acho que eu tenho a prova, eu consegui provar, mas não acho que daria tempo para mostrar tudo, os detalhes. E outros que eu mesmo não consegui provar, mas que a gente vai, mas que eu fico devendo para a próxima. Como eu vou sinalizar quais são esses pontos. Mas assim, a informação é verdade, mas é só a prova que às vezes pode ficar sem, né? Bom, vamos lá. Só relembrando que era o problema lá de existir, de mostrar esse Teorema 2 aqui, que era o mais importante. Teorema 2. Que para qualquer pessoa maior que zero, a gente consegue encontrar um grafo G livre de K4, onde todos os seus subgrafos com os mesmos vértices, que tenham mais do que, um pouquinho mais da metade das arestas, vão ter um triângulo. E aí, para isso, a gente precisou utilizar o Teorema 3. Que, fazendo uma correção, que eu acho que isso na última semana causou certa confusão, que, no Teorema 3, aqui é uma bipartição de arestas, tá? É uma bipartição do grafo, onde tem... É uma bicoloração das arestas, basicamente, né? Então, isso pode ter causado uma... Acho que causou uma certa confusão na última semana. Eu não tinha deixado escrito de arestas aqui. Bom, eu vou passar já para o... Para o lema, né? Que eu tinha... Deixa eu só voltar aqui. Usando o mesmo slide, então... Tá. Tinha sido colocado, na semana passada, esse lema de K. Que, se eu tenho um P, que está entre 1 e N elevado a C menos meio, para algum C maior que 0, e... Então, com alta probabilidade, né? Toda aresta de um grafo de N e P vai ter a quantidade de triângulos que ela faz parte na mesma ordem de N vezes P elevado a 2. Certo. É... Estão dando para me ouvir? Ainda? Sim. Ah, tá. É porque... O celular... Bom... É... Bom, primeira coisa, é importante perceber que isso daqui significa dizer que a probabilidade... Então, que está aqui, a probabilidade dessa informação vai para 1, quando N tende a infinito, né? Dizer que com alta probabilidade. E isso quer dizer que o para todo está dentro da probabilidade. Mas a gente vai primeiro provar que fixando uma aresta A, a probabilidade dela, dessa aresta fixada, ser próxima de N vezes P ao quadrado, tende a 1. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai mostrar. Mas isso não é a mesma coisa de dizer que a probabilidade de toda aresta ter essa propriedade vai para 1. Porque a gente meio que vai querer que a aresta 1 tenha, que a aresta 2 tenha, que a aresta 3 tenha e até a última aresta, né? Então, eu vou mostrar que fixando uma, a gente tem essa propriedade. Bom, a primeira coisa, então, é... Suponha essa aresta, né? Uma aresta XY. E aí, a primeira afirmação é a seguinte. Cada triângulo no qual essa aresta pode fazer parte está relacionada a um e somente um vértice nos vértices de GNP sem ser o X e o Y. O que isso quer dizer, né? Se você tem aqui essa aresta, né? XY. Os triângulos que essa aresta faz parte, elas estão... Se você for parar para pensar, está aqui os outros vértices, né? De GNP. Os triângulos que ela faz parte são justamente triângulos que são formados, claro, desses dois vértices e mais um. Então... Esses outros vértices determinam completamente, vamos dizer assim, um triângulo, né? Mas, é claro, essas arestas podem acontecer ou não. De qualquer forma, a gente pode olhar cada triângulo desse como... Ou melhor, a gente pode saber que a quantidade máxima de triângulos é exatamente N-2. Porque vai ser a quantidade de vértices sem ser esses dois vértices XY. Então, isso aí, espero que tenha ficado claro, que é bem importante para a gente observar. Então, cada vértice, além desses dois vértices, pode formar um possível triângulo e cada possível triângulo está relacionado a somente um vértice de fora aqui, né? Sabendo disso, a gente pode escrever essa quantidade de triângulos que A faz parte como uma soma de funções indicadoras. Isso é uma técnica que a gente já vem utilizando bastante aqui. Ou seja, eu estou somando IJ igual a 1, né? Se a aresta A está no triângulo T1, ou TJ, né? Vamos supor que tem T1, T2, né? São os triângulos T3. Então, IJ vai ser igual a 1 se a aresta estiver no triângulo. E vai ser 0, caso contrário. Ou seja, mais uma vez a gente fazendo o esquema de ver uma variável aleatória como uma soma de indicadores. Acontece que essa soma de indicadoras, primeiro, né? A probabilidade de IJ ser igual a 1 EP ao quadrado, né? Porque a gente está vendo aqui que essas duas arestas exatamente precisam acontecer, né? Para cada triângulo T1, TJ, as arestas específicas, essas duas, têm que acontecer. Então, a probabilidade de um acontecer vezes a probabilidade da outra acontecer. Então, a probabilidade de algum IJ ser igual a 1 EP ao quadrado. E é importante perceber que esses valores de IJ, eles são independentes entre si. Ou seja, a ocorrência ou não de um triângulo não vai influenciar na ocorrência do outro. Isso está claro quando a gente vê esse desenhozinho, porque você está vendo que as arestas que fazem parte desse triângulo de cá não fazem parte dessa. E a informação de IJ estar no triângulo ou não também não tem nenhuma influência com diferentes triângulos, né? Vai ser só no triângulo que a gente está analisando. Ou seja, os IJ são independentes. E quando a gente tem justamente que uma variável aleatória pode ser vista como a soma de indicadoras nas quais essas indicadoras são independentes, isso é inclusive uma das definições possíveis para que essa variável seja uma variável binomial. Então, vendo isso, a gente conclui que T é uma binomial com N-2, porque é a quantidade de termos do somatório, e a probabilidade de cada termo é P², certo? Então, é o binomial N-2 P². Isso já nos faz ter certeza, já que é um binomial, a gente vai saber que o valor esperado desse CT de A, CTA, vai ser igual a N-2 vezes P². A prova disso eu já fiz nas outras apresentações, não generalizando para qualquer binomial, mas, de fato, a argumentação que a gente utilizou foi só o fato de ela poder ser escrita como a soma de indicadoras independentes, que é justamente ser binomial. Então, vamos voltar para esse ponto. Então, a gente vai supor um Epsilon maior que zero, e vai aplicar a desigualdade de Chernoff com T igual a Epsilon vezes o valor esperado de TA. Bom, a desigualdade de Chernoff, deixa eu... Assim, importante lembrar, eu vou voltar aqui para o lema 1, porque a argumentação é muito semelhante. Então, só voltar um pouco aqui. A gente, fazendo isso no lema 1, eu não vou nem entrar em modo de apresentação, só para poder mostrar. Vocês lembram que no lema 1 a gente fez exatamente isso, a gente fixou um Epsilon maior que zero, e a gente aplicou T igual a Epsilon vezes o valor esperado de E, aqui no caso, é da variável aleatória. E com essa mesma argumentação, a gente vai chegar nesse ponto de cá. Certo? E da mesma forma, como o nosso P lá no lema 2, ele é justamente maior do que um C menos meio, o limite desse valor esperado vai para o infinito também. Então, a gente vai ter que essa probabilidade é menor ou igual que E elevada a menos uma constante vezes o valor que vai para o infinito. Então, vai ser E elevada a menos infinito. Só uma observação nisso. Deixa claro que os paramentos da binomial é diferente. Aí é N escolhe 2 e P. Lá no outro é N menos 2 e P ao quadrado. Isso, exato. Esqueci de relembrar isso. Porque a argumentação vai ser, vamos dizer assim, idêntica, só que vai utilizar esses valores de cá. Mas a... Como eu posso dizer... As afirmações vão estar... Os valores de lá. Bom, de qualquer forma, voltando para cá. As binomias são diferentes e a gente vai ter... Um pouco diferente, mas... Por que as afirmações vão estar corretas? Porque até então aqui, a gente só está utilizando a binomial como... Utilizando essa informação, né? Para essa argumentação. O valor esperado de... O valor esperado da variável, né? Então, todas aquelas manipulações cortando aqui e tal. Continua tudo em função do valor esperado. E só aqui que a gente realmente vai utilizar o fato do valor esperado ir para mais infinito, né? E lá acontece a mesma coisa. Bom, de qualquer forma, deixa eu voltar. Não, dei uma, dois. Ok. Sabendo disso, né? A gente vai ter o valor esperado indo para mais infinito. Por causa do nosso P escolhido. E a gente vai aumentar de forma completamente análoga. Concluindo para todo o Epson. Com alta probabilidade, ocorrem essas duas coisas. Isso foi a conclusão que a gente chegou no Leymar 1. Mas isso até então não mostra que fixado uma aresta age. Essa probabilidade de TA estar próximo de NP² tende a 1. Como eu falei, a gente precisa provar que isso acontece para toda aresta ao mesmo tempo. Então, o que a gente está querendo dizer é que... A gente quer mostrar que a probabilidade de TA1 ir para NP² e TA2 ir para NP² e tal, 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 e até um TAM, onde M é a quantidade de arestas do nosso grafo aleatório. Beleza. Como é que a gente vai mostrar isso, né? A gente sabe pela desigualdade de Chernoff e pelo argumento lá no Leymar 1. A gente vai voltar um pouco, né? E vai voltar para esse ponto de cá. Que a gente tinha que essa probabilidade do TA ser maior ou igual... Que é a negação dela ser menor ou igual. Então, é maior ou igual do Q mais Y vezes o valor esperado de TA. Vai ser menor ou igual que é exponencial de uma constante vezes o valor esperado de TA. E a gente tinha essas duas desigualdades de K. E o que a gente vai fazer aqui é usar um princípio fundamental da probabilidade. Que se você tem uma série de eventos no espaço de probabilidade, então a probabilidade da união desses eventos, ela é menor ou igual do que a soma de suas probabilidades. Se esses eventos, eles são disjuntos, né? Isso aqui vai ser igual. Mas, no caso geral, a gente tem que a união desses eventos vai ser menor ou igual que a soma das probabilidades de cada um deles, né? Das suas probabilidades. A união de eventos, isso é abordagem formal, né? Então, o evento, ele é um conjunto. Então, a gente tem a abordagem formal de união. Só que, no nosso caso aqui, para a gente ver melhor, isso, quando a gente faz uma união de eventos, como já é esperado, né? Isso quer dizer você juntar com o ou, né? Então, você... Essa é a probabilidade do evento 1 acontecer, ou o evento 2 acontecer, ou o evento até o evento K. E é exatamente isso que a gente vai fazer com esses caras de K. Então, a gente fixando o y maior que 0, a gente vai ter que a probabilidade de T1 maior que 1 mais y, vezes a velocidade de T1, ou a mesma coisa para o T2, ou até o TAM, e a gente vai ter também essa mesma coisa aqui embaixo. Estou colocando os dois ao mesmo tempo, porque a argumentação vai ser muito parecida, basicamente igual. Então, os dois ao mesmo tempo, já vai economizar tempo. Bom, tá, como esse T de A é um abinomial, é abinomial de N-2P ao quadrado, o valor esperado de T A a toda A. Então, a gente não precisa escrever o valor esperado de T A1, de T A2. Eu vou escrever aqui somente o valor esperado de T A. E... isso fica evidente depois, porque aqui eu estou fazendo isso. Bom, então a gente escreve aqui como o valor esperado de T A. E, claro, a gente vai colocar isso como união. Certo? Então, eu escrevi dessa maneira aqui, é um abuso de notação, claro, porque isso aqui não é um conjunto, é uma afirmação. Mas, assim, fica claro para a gente utilizar esse princípio fundamental, que às vezes, ah, sim, esqueci de falar, que é às vezes chamado de cota da união. Mas é um princípio bem fundamental mesmo, para as definições mais básicas da probabilidade. Bom, então a gente vai ter aqui essas probabilidades são menores do que o somatório da probabilidade de cada uma dessas coisas acontecerem. Claro, até M, né? Que é a quantidade de arestas. E, pelo resultado que a gente viu lá, da argumentação do lema 1 e aqui também, isso vai ser menor ou igual do que você... Já que cada uma dessas é menor ou igual do que elevada a menos uma constante vezes o valor esperado de T A, então a soma delas também é menor ou igual do que a soma desses caras. Mas perceba, esse termo de K não depende de I, então até por isso mesmo que eu coloquei como um termo único, em vez de usar o I aqui, então isso aqui, na verdade, é só M vezes esse cara, está somando ele M vezes. Ok. Então, o que a gente tem até então é isso, que a probabilidade dessa união é menor ou igual do que M vezes isso. Mas, isso daqui, com certeza, é menor ou igual do que N tomado a 2 vezes E elevado a esse valor. Por quê? Porque M é a quantidade de arestas no grafo aleatório, N tomado a 2 é a quantidade máxima de arestas nesse grafo. Então, isso é menor ou igual do que esse valor. Bom, tomando o limite dos dois lados, o que vai acontecer? Eu não vou entrar em detalhes aqui do limite, mas basicamente o que acontece é que esse cara ele é teta de N quadrado, ele é é da mesma ordem de N quadrado, teta de N quadrado. E esse cara aqui é um exponencial. O que acontece é que, beleza, N quadrado e esse lado tende a infinito e esse lado de cá vai tender a zero, porque esse valor esperado vai tender a infinito e o Epsilon, ou Epsilon, desculpa, a exponencial de menos infinito vai para zero. mas acontece que esse lado de cá cresce muito mais rápido, né? Essa justificação justificativa informal do que está acontecendo aqui. Ah, sim, né? Substituindo os valores aqui. Vinícius, só alguns comentários. Eu não... Quando você vai usar a Cota da União, quando você coloca a M ali dentro, pode ser meio ruim, porque você tem dois eventos, tá? Então, o QM é uma variável aleatória também, certo? Tá, então, essa é melhor você cortar por cima desde o começo, do que eu estou falando. Ah, entendi. Entendi. Tá, essa é só uma observação. Entendi, esse valor de cá, porque aqui, nesse caso, eu estou... eu não estou... É, mas se você fosse fazer essa conta exatamente dessa probabilidade, você teria que considerar que... levar em conta o M e o M de alguma forma. Certo? Então, só para ter esse cuidado, mas a ideia é a mesma, assim, não tem muito problema. E... E N, escolhe dois, você pode cortar por cima de N ao quadrado sobre dois, né? Você não precisa tirar o limite ainda. E não é verdade que... esse... esse cara vai para infinito, o outro vai para zero, mas o outro vai para zero mais rápido. Depende do seu valor desesperado, né? É, mas, assim, quando você... quando... quando você coloca esses valores de cá, isso acontece, né? E aí... Porque... É, nesse caso, sim. É isso que eu disse, depende do seu valor desesperado. Eu entendi, entendi. Isso daqui... dá para resolver para o Loptal, né? Também. Enfim. isso vai... isso aqui vai para zero. Mas, entendi, entendi. Isso não vale para qualquer coisa que esteja aqui, né? Certo, certo. É, e nesse caso, ainda depende de P, né? Então... É, na real, eu vi que o que acontece aqui, só para dar os detalhezinhos, é que o que acontece aqui é que isso vai ficar com um N elevado a uma... uma... um expoente positivo. Então, vai ser constante até o expoente, mas vai ser positivo. É o Czinho. Isso, vai ficar N elevado a 2C, 2C. Isso. Então, que é o nosso P aqui, né? Então, o que acontece é que eu não coloquei exatamente os cálculos aqui, porque o P não é igual a alguma coisa, ele é maior, então ia ficar muito mais chato de mostrar, mas, de qualquer forma, o que acontece aqui é que vai ficar N elevado a um expoente positivo e quando você tem N elevado a um expoente positivo aqui, essa coisa vai para zero. Realmente, essa multiplicação vai para zero. Bom, beleza, então, então, o limite dessa probabilidade é menor ou igual que zero, então a gente pode dizer que é igual a zero. E, parecido com o que a gente já comentou no lema 1, com as duas probabilidades indo para zero, a probabilidade de pelo menos um dos dois eventos acontecer também vai para zero. Então, a gente pode juntar tudo isso dizendo que a probabilidade de todos acontecerem vai para um. as duas coisas, né? Então, é basicamente dizer que... Teve uma mudança de evento aí, né? Teve uma mudança de evento porque o que acontece é que se... 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 se a gente fez um prazer... A transição ficou esquisita, mas... Eu vou desenhar para ficar mais claro. Pegar a negação disso aqui, né? É, exatamente. Fazer a negação disso... Bom, como as duas vão para zero e você tem uma quantidade constante aqui, dois, no caso, eu posso dizer que a probabilidade de pelo menos um dos dois acontecer também vai para zero, então eu vou ter que a probabilidade desse evento todo, né? Vou chamar esse aqui de A e esse cara de B. A ou B. Eita. vai ficar mais claro o que que... A probabilidade de A ou B vai para zero, então o que a gente está querendo mostrar é que a probabilidade de não A e não B e não B vai para 1. Dizer que não A e não B é a mesma coisa de dizer que para todo para toda aresta isso daqui é... ou melhor, para toda aresta T de A I para toda aresta A I T de A é menor, né? Fazendo negação do que esse valor e para toda aresta isso aqui é maior do que esse valor. A negação do existe vira um para tudo, né? Exatamente. A negação do existe vira um para tudo. Esse A aqui quer dizer exatamente existe algum cara, né? Porque você está fazendo um ou vários. então você está fazendo negação então você está quer dizer que para todo cara não o que está dentro acontece ou seja, isso aqui não acontece ou seja, a negação disso acontece que é menor. E essas duas informações nos diz que toda aresta tem essas duas propriedades indo para 1, né? A probabilidade de toda aresta ter essas duas propriedades vai para 1 e ter essas duas propriedades é exatamente equivalente a definição de ser da mesma ordem que nesse caso n-2 vezes p² então essa foi a transição que ficou meio rápida mas espero que a explicação tenha melhorado bom, de qualquer forma como essa relação aqui ela é transitiva e esse cara está na ordem de n-p² então a gente pode dizer que esse cara aqui está na ordem de n-p² beleza isso é a mesma coisa de dizer que cada uma delas está na ordem de n-p² ou seja que a probabilidade disso acontecer vai para 1 e é exatamente a probabilidade de toda aresta ter essa propriedade beleza N-2 está aprovado esse lema 2 a gente utilizou lá na prova do teorema 2 mas se eu não me engano o teorema 3 não vai precisar mas só vai precisar do lema 1 então eu vou sair novamente aqui para pular já para o teorema 3 aqui beleza o teorema 3 só relembrando a gente tem que GNP é o grafo aleatório com o universo e gerar a probabilidade de aresta P com esse P entre 1 e n elevado a menos 0 mais C para conseguir mais com 0 esse gama é uma constante qualquer entre 0 e 1 e a gente tem a afirmação de que 4 probabilidades toda a bipartição de arestas de 1, G2 e de GNP tal que a quantidade de arestas de 1 está na ordem de gama vezes a quantidade de arestas de GNP tem essa propriedade de cá estudar a quantidade de triângulos de cada um desses caras basicamente é isso que a gente vai estar olhando mas o que vai acontecer é o seguinte eu tenho um ponto dessa prova como eu falei que ficou faltando algumas coisas então tem um ponto dessa prova que eu não consegui provar para para um P qualquer entre esses dois valores mas eu consegui provar fazendo um P igual a n elevado a menos meio mais C ou C menos meio então isso já serve para a nossa prova isso já serve para o Teorema 2 então de certa forma sim eu provei um Teorema 3 linha mas ele serve para a prova do Teorema 2 porque no Teorema 2 a gente tem que o P é exatamente isso por que que eu estou falando isso porque em um momento que eu não vou mostrar detalhado mas assim eu vou dizer onde é que é no momento para a prova que eu fiz eu precisei que o P estivesse tendendo a zero e isso não é necessariamente verdade aqui porque pode ser até uma constante por exemplo então eu precisei que o P tendesse a zero se ele for igual exatamente esse cara esse C não pode passar de meio então sempre vai ser um um N elevado a uma expoente negativo então esse P vai tender a zero eu tenho certeza que tem outras maneiras a maneira que o artigo provou que ele termina não detalhando as coisas mas eu tenho certeza que isso aqui seria verdade para isso também com esse com essa hipótese também só que eu terminei colocando essa hipótese de cá porque facilitou um pouco a prova e ainda vai servir para o Teorema 2 de qualquer forma então por isso que eu coloquei aqui em vermelho que aí vai vai mudar um pouco bom mas o resto da argumentação é tudo igual bom primeiramente então o que a gente vai fazer a gente vai fazer algumas afirmações para embasar o restante da demonstração essas afirmações são as seguintes com alta probabilidade a quantidade de triângulos em GNP é da mesma ordem que n tomado 3 a 3 vezes p ao cubo que é o valor esperado com alta probabilidade todo o vértice de GNP na ordem de n vezes p que também é o valor esperado e com alta probabilidade para todo o vértice em GNP se S é um subconjunto da vizinhança de V então você tem V e você tem a vizinhança de V então você está pegando um subconjunto da vizinhança de V com K vértices e aqui dentro pode ter uma aresta pode ter duas arestas aqui e H de S é o subgrafo induzido por S então seria esse grafo de K opa eu coloquei uma aresta a mais seria esse grafo de K então o que a gente afirma é que com alta probabilidade a gente vai ter que a quantidade de arestas desse grafo menos K tomado 2 a 2 vezes p que é o valor esperado da quantidade de arestas desse grafo vai ser O de n ao quadrado p ao cubo então você está dizendo que a distância entre o real a real quantidade de arestas desse grafo aqui e o valor esperado não é tão pequeno ao ponto de dizer isso daqui né mais é pelo menos O de n ao quadrado p ao cubo certo na verdade são dois símbolos diferentes o o tiozinho é da ordem e o O é de ordem menor É mas é isso a ideia que eu quis dizer que quando você fala que é da ordem você aqui nesse caso a gente está querendo dizer que o próprio cara o próprio cara é da ordem do valor esperado então meio que a distância entre ele e o valor esperado vai pra zero no caso meio que mais ou menos isso a distância dele pro valor esperado vai pra zero então aqui está querendo dizer a distância dele pro valor esperado está limitado por um valor por uma função não necessariamente vai pra zero ali mas está limitado por um valor então é essa só uma diferençazinha aqui bom o que acontece vamos começar essa dessa primeira desse número 5 né na prova do teorema 2 se feita uma afirmação sobre a quantidade de K4 utilizaremos argumentos semelhantes e no caso a quantidade de K4 lá a gente estava falando sobre utilizando a desigualdade de Cheb-Cheb que a gente utilizava essa onde X aqui é a quantidade de K3 no nosso caso aqui a variável de X ou a variança de X sobre o valor esperado de X ao quadrado a gente usou essa divisão aqui bastante e a gente queria que ela tendesse a zero né porque na desigualdade de Cheb-Cheb a probabilidade lá da desigualdade é menor igual do que esse valor bom na demonstração de limiar para a contenção de um triângulo que foi uma das apresentações que eu fiz a gente teve um resultado desse tipo aqui o que acontece aqui deixa eu finalizar é que esse X aqui era justamente a quantidade de triângulos do grafo GNP nessa apresentação esse X representava isso e esse cara aqui era justamente a variância né o que acontece é que esse termo todo ele era O dessa fração aqui a diferença agora é que a gente vai colocar um Y aqui certo mas perceba que essa isso não vai mudar muita coisa porque Y é constante então esse valor de baixo continua sendo θ do que era antes do N a sexta P a sexta então a gente vai ter a mesma coisa na verdade então quando assim e quando o P uma vez que você tinha isso e o P era maior maior do que N elevado a menos 1 nessa apresentação que eu tinha feito a gente tinha que esse termo de K era O desse termo de K e aqui a nossa diferença é que a gente vai colocar um Y aqui embaixo mas isso não muda que esse termo de baixo vai ser θ ainda de N a sexta P a sexta que é o que foi dito aqui em cima mas e no caso a gente provou também que se o P fosse maior ou maior do que N elevado a menos 1 a gente com essas manipulações aqui a gente ia ter que esse cara ia para 0 então a gente ia ter que o limite disso tudo ia para 0 justamente porque ele era O desse valor porque esse valor aqui quando o P fosse maior ou maior que N elevado a menos 1 ia para 0 então o que a gente vai fazer é justamente justamente isso é usar essa mesma argumentação que já foi feita então fixando um E um Y maior que 0 e aplicando a desigualdade de Chebyshev com T igual a Y vezes o valor esperado de X sendo X aqui a quantidade de triângulos de GNP a gente vai ter isso a variância é exatamente valor esperado de X quadrado menos valor esperado de X e da mesma forma a gente vai ter isso daqui como lá foi mostrado e aqui um Y ao quadrado e aqui continua sendo teto continua sendo O disso portanto esse limite aqui quando assim como o nosso P ele ele é maior do que ele é igual aqui no caso seria igual é igual a um N elevado a menos 1 mais C que é com certeza maior ou maior do que N elevado a menos 1 esse termo aqui de cima é sempre maior do que esse termo então esse termo da direita vai pra 0 e a gente tem que esse limite vai pra 0 e isso mais uma vez também é basicamente a definição ou melhor né quando isso daqui quando você nega isso aqui vai pra 1 então isso aqui também é a definição de que de X tá na mesma ordem do valor esperado de X nesse caso quantidade de triângulos da mesma ordem de N tomado 3 a 3 vezes P ao cubo beleza como queríamos demonstrar então 5 a gente já tem agora 6 o 6 diz que com alta probabilidade todo vértice tem um tem o grau na ordem de N vezes P pra demonstrar o 6 a gente vai fazer assim basicamente o mesmo argumento da prova do lema 2 claro com aquelas ressalvas de que a binomial agora vai ser com termos diferentes mas os cálculos funcionam igualmente então a gente vai ver nesse caso o que a gente tá tentando avaliar primeiro né a gente fixa um um vértice V então vamos fixar aqui e o que a gente tá tentando avaliar aqui é a quantidade é o grau dele né então o grau pode ser visto como a soma de indicadoras e isso vai ser pra cada vértice de fora sem ser ele né então você vai ter o grau dele dependente justamente dessas arestas aqui que estão sendo formadas e são N menos 1 possíveis arestas né então a gente vai ver como são as indicadoras também pra cada aresta adjacente a V e por definição esse sorteio das arestas é independente você tem que cada um dessas arestas é sorteado independentemente então cada um com probabilidade de P então a gente vai ter que o grau desse vértice ele vai estar opa esse aqui perfeito ele vai estar na binomial ele vai ser um binomial de N menos 1 e P e o resto do argumento é completamente análogo na verdade até mesmo a parte que a gente afirma que com alta probabilidade todo o vértice vai ter isso é exatamente a mesma argumentação mostrada no lema 2 então a gente pode fazer igual porque é binomial e esses valores funcionam naquele exponencial certo beleza então basta isso daqui que a gente usa o mesmo argumento e a gente já tem 6 beleza para provar 7 é um pouco mais complicado e 7 diz que com alta probabilidade para todo o vértice v em GNP se eu pego um subconjunto da vizinhança de v que tem k vértices e aí eu pego o subgrafo induzido por esses caras então eu vou ter que a distância entre o valor esperado dessa quantidade de arestas desse conjunto e a quantidade de arestas de fato ela é O de n²p³ Ozinho é o valor esperado então fazendo o x aqui sendo a variável aleatória que a gente quer analisar o que a gente quer é analisar novamente o valor esperado a distância entre x e o valor esperado de x entre vários momentos aqui só que dessa vez a gente quer provar que isso é menor do que y vezes n²p³ isso daqui é equivalente a isso aqui no caso quando n tende ao infinito isso para todo y maior que 0 bom e a gente vai aplicar as desigualdades de Chernoff porque a gente está falando de quantidade de arestas nesse caso vai ser binomial a gente já sabe disso então aplicando as desigualdades de Chernoff fazendo t igual a y vezes n² vezes p³ a gente vai obter esse monstro aqui e vamos por isso vamos analisar só os expoentes se a gente consegue analisar que esses expoentes tendem a menos infinito a gente vai afirmar algo sobre a exponencial então analisando esses expoentes fazendo o quadrado aqui agora substituindo o valor esperado de x com o valor que a gente quer chegar distribuindo 2 aqui certo bom o que acontece como esse é um subconjunto da vizinhança o tamanho de S ou seja K é no máximo o o o grau de V certo porque você está pegando o subconjunto da vizinhança então esse cara é menor ou igual do que certamente é menor ou igual do que se eu aplicar aqui o D de V o grau de V ao invés de K porque é menor ou igual estou colocando no 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 denominador porém tem um menos aqui então é menor ou igual no caso só que o que acontece é eu vou expandir aqui porque eu achei mais mais simples expandir e tal aí você pode cortar o 2 então você no final das contas vai ter D de V ao quadrado menos D de V e a gente viu por 6 pela prova lá do 6 que o o o o grau de V ele é na ordem de N vezes P então a gente vai ter também que o grau de V ao quadrado menos grau de V isso daqui é de menor ordem então isso aqui vai ser na mesma de N ao quadrado P ao quadrado o o quadrado funciona bem com essa com essa relação então é e é nesse ponto aqui que pra prova que eu fiz aqui que eu não vou não vou detalhar precisei que isso daqui fosse verdade né porque quando o P tem dia 0 eu conseguia fazer as manipulações que eu precisava pra dizer que isso daqui vai tá na mesma ordem é meio que substituir na fórmula aqui e e como eu falei provavelmente tem uma maneira é mesmo o P entre 1 e esse valor tem como provar isso mas é assumindo isso foi a maneira que eu consegui provar e aí eu consigo mostrar que esse cara tá na mesma ordem aqui esse cara também tá na mesma ordem de baixo posso meio que substituir na fórmula e fazendo aqui né multiplicando esse P fazendo mais algumas manipulações aqui colocando a evidência N ao quadrado P ao cubo bom aqui assim né vamos só aí cortando aqui esse N né esse P aqui a mesma coisa bom a gente vai ter esse cara de cá bom então é Y ao quadrado N ao quadrado P ao cubo sobre sobre uma constante isso daqui também sobre uma constante como esse P vai ser menos meio mais um C esse cara tudo vai pra infinito esse cara também ou seja tudo vai pra menos infinito beleza bom a gente mostrou que Nessa passagem nesse nessa nessa relação de cá entendeu inclusive lá mais pra frente no as provas do mais mais provas da parte do termo 3 essas substituições no artigo faz de maneira assim ele substitui mesmo sem problemas mas nesse caso de cá eu precisei pra verificar aqui que o P fosse pra zero entendeu que tivesse essa você sabe que D V é da ordem de NP isso então eu ficaria N 2 P 3 é isso sobre poder colocar esse poder meio que substituir aqui N2 P2 não precisa que o P seja igual não precisa disso que vai pra zero né a mesma prova que você deu se você usar qualquer coisa maior vai valer existe a concentração de grau entendi aqui mesmo estando no denominador e você tem que dever da ordem de NP entendi é bom é de qualquer forma essa como falei isso aqui daria pra usar no termo 2 também enfim é isso aqui vai pra menos infinito e a gente vai ter a que a exponencial lá vai pra zero esse limite vai ser igual a zero beleza então isso conclui que essas duas coisas sendo ditas a gente fala a mesma coisa que a probabilidade de uma acontecer e a outra probabilidade de pelo menos uma delas acontecer também vai pra zero então a gente tem que a probabilidade das duas não acontecerem vai pra um ou seja é exatamente isso que a gente quer provar aqui bom x menos variação de x é exatamente o que a gente quer provar e pronto a gente tem essas três afirmações aqui é bom com essas três afirmações a gente vai fazer parecido como no teorema 2 supondo um grafo que tem essas três propriedades e supondo um grafo que tem essas três propriedades mostrando que isso implica outras propriedades quer dizer que essas outras propriedades também vão acontecer com probabilidade com alta probabilidade porque um evento implica o outro e a probabilidade dele é mais igual então você vai ter a gente vai fazer exatamente isso a gente vai supor g um grafo com essas três propriedades e uma partição de arestas br a gente vai chamar as arestas em b de azul e as arestas em r de vermelhas e supõe essa partição que tem a propriedade desejada aqui ou seja a quantidade de arestas de b é da mesma ordem de que gama vezes a quantidade de arestas de g legal agora vamos fazer o seguinte se v é um vértice de g np a gente denota ng de v o grafo induzido pela vizinhança de v em g e analogamente para nb nr o que para visualizar isso aqui melhor a gente tem aqui v você tem os vértices que vão fazer parte da vizinhança de v e você tem algumas arestas aqui que estão coloridas certo arestas azuis e arestas vermelhas fazer aqui só então nosso ng de v deixa eu colocar só mais algumas arestas aqui por exemplo uma aresta entre esses dois outra entre esses dois uma aresta azul entre esses dois beleza então você diz que ng de v é exatamente o grafo induzido pela vizinhança de v a vizinhança toda então você vai ter ng de v sendo esse cara de k ng de v ou seja é esse grafo com essas arestas de k terminou sendo um caminho nb de v é só considerando o grafo pegando a vizinhança de v em b ou seja só vão ser esses caras aqui e como não tem nenhum aresta entre eles a gente pode dizer que o nb de v nesse caso é só um grafo com dois vértices sem aresta o nr de v nesse caso vai ser pegando esses caras ou seja são os vizinhos os vizinhos vermelhos de v e os vizinhos azuis de v esse exemplo foi ruim porque os dois ficaram só os vértices tem a gente tem um o nr de v se a gente for ver é justamente esse eu vou sinalizar com vermelho aqui pra ficar mais o nr de v são esses caras certo então o grafo que a gente vai ter é suponha o areste é vermelho é pra ficar mais mais claro a gente vai botar um areste aqui entre esses dois então o grafo até ser mais vou colocar outra areste aqui então perceba que o grafo que a gente vai ter aqui vai ser opa vamos ter essas duas arestas vermelhas e essa azulzinha esse cara de carro tá vendo aqui beleza então esse é o nosso nr de v nesse exemplo de cá e aqui é o nb de v bom eu vou desenhar um exemplo melhor pra a gente analisar algumas coisas até depois então é deixa eu só é que eu passei o beleza então a gente definiu dessa forma e a gente vai ter que pra todo o vértice v é a quantidade de arestes ng de v ela é da ordem do grau de v tomado 2 a 2 vezes p isso pelo lema 1 porque a gente basicamente é seu valor esperado da quantidade de arestes e isso é da ordem de n²p³ porque esse cara aqui dentro por causa de 6 porque 6 afirma que o grau de v é da ordem de np então se a gente fizer os cálculos vai dar isso aqui e essas duas coisas acontecem por 7 que a gente provou que qualquer subconjunto se eu pegar o grafo subconjunto da vizinhança se eu pegar o grafo induzido então isso aqui vai existir essa igualdade que acontece então a gente tem essas três informações que a gente vai precisar utilizar observe o seguinte aqui eu vou tentar desenhar um um exemplo um exemplo melhor vamos colocar os caras vermelhos todos aqui os caras azuis todos aqui vou colocar três de cada então a gente tem esses caras aqui esses caras de cá e vamos supor que tem uma aresta aqui outra aresta aqui uma aresta aqui uma aresta aqui por exemplo então o que acontece observe que cada aresta em nb de v e nb de v é justamente esse grafo e nr de v é justamente esse grafo então cada aresta em nb de v contribui com um triângulo em g porque você tem quais são as arestas são essa daqui eu vou colocar uma marcação assim e essa daqui então cada aresta nesse grafo vai contribuir com um triângulo em g sendo ele totalmente azul ou com exatamente duas arestas azuis então essa aresta que é azul fez um triângulo completamente azul essa aresta que é vermelho contribuiu com um triângulo aqui com exatamente duas arestas azuis então é isso que a gente está analisando aqui qualquer aresta que você colocar nesse grafo de cá vai contribuir com um desses dois tipos de triângulo e claro a mesma observação vale para nr com relação a triângulos vermelhos se você bota uma aresta vermelha aqui você vai criar um triângulo vermelho se for uma aresta azul você vai criar um triângulo com exatamente duas arestas vermelhas então são as duas possibilidades que a gente tem então para a gente poder contar os triângulos de cada cor em G o que a gente pode fazer ou melhor para contar todos os triângulos o que a gente pode fazer é contar as arestas de cada uma das vizinhanças para cada vértice perceba que vai ficar faltando ainda as possíveis arestas entre esses caras mas por enquanto vamos analisar só as arestas dentro deles e a gente pode contar essas arestas e a gente vai estar meio que contando triângulos também só que se a gente fizer a soma de todas para cada v somar essa quantidade de arestas perceba que a gente vai estar contando três vezes os triângulos que são completamente azuis por quê? porque quando a gente fizer para esse vértice a vizinhança dele azul com certeza vai ter esses dois outros vértices e ele vai contar esse triângulo azul a mesma coisa para esse ele vai contar esse triângulo azul e a mesma coisa para esse ele vai contar esse triângulo azul ou seja cada vez que você contar um vértice que faz parte do triângulo azul que já foi contado você vai contar mais uma vez você vai contar uma vez os que tem duas exatamente duas arestas azuis nessa conta de cá considerando contar as arestas no grafo da vizinhança por quê? porque por exemplo esse triângulo aqui por exemplo dessa maneira ele só vai ser contado nesse vértice de cá porque qualquer vértice que você pegar aqui os dois outros vértices vão estar em vizinhanças diferentes não vão estar da mesma cor esse cara de cá esses dois vão estar na mesma cor esse cara de cá esses dois vão estar na mesma cor então fazendo essa conta de cá eu estou contando realmente uma vez só porque ela só vai entrar nessa conta quando os caras estiverem na mesma na mesma vizinhança então eu só vou contar quando eu estiver em V então esses triângulos com exatamente duas arestas azuis eu conto uma vez só enquanto os outros eu conto três vezes a mesma observação vale para os vermelhos mesma lógica então o que a gente pode tirar disso se a gente denotar por T B o total de triângulos com exatamente duas arestas azuis e analogamente para TR a gente vai ter essa igualdade de cá certo então você vai ter que três vezes essa contagem vai te dar três desses e um desse essa contagem vai te dar três vezes esse e uma vez esse beleza 9 essa informação de cá vai nos dar o seguinte se a gente analisar aqui se a gente passar esse cara para lá aqui esse valor absoluto aqui então vai variar pode ser um menos o outro outro menos um ou vai ser a quantidade de arestas igual a esse cara mais O de N ao quadrado P ao cubo ou vai ser esse cara igual a esse valor menos O de N ao quadrado P ao cubo só fazer as manipulações essas duas coisas acontecem só que mais somar O de N ao quadrado P ao cubo é a mesma coisa de subtrair O de N ao quadrado P ao cubo porque isso você pode ver fazendo os limites porque isso significa que esse cara sobre N ao quadrado P ao cubo vai para zero e menos ele ou mais ele vai para zero também então é a mesma coisa da gente dizer isso inclusive uma das definições para O na verdade acho que a definição para O é utilizando o próprio valor absoluto porque não não interfere bom então é mais então o que a gente pode dizer NBV tomada 2 a 2 vezes P mais O de N ao quadrado P ao cubo isso também acontece para N ou para R então mesma coisa e aí a gente pode substituir aqui né bom se a gente pode substituir aqui a gente substitui vai ter algo desse tipo bom tirando esse cara vou separar esses dois somatórios então a gente vai ter o somatório desse cara opa o que aconteceu aqui o somatório desse opa pronto acho que está muito para frente aqui vamos ver os spoilers aí pronto bom a gente estava aqui né beleza então a gente separa esse somatório bom esse cara aqui não depende de V então o que vai acontecer é que isso aqui vai somar um N vezes então vai ser O de N ao cubo P ao cubo explicando N e expandindo a gente vai ter isso NBV ao quadrado menos NBV ou D DBV vezes P vezes P a gente separa também esses somatórios mais uma vez né que esse aqui esse cara menos esse a gente pode separar então a gente vai separar esse somatório com o P multiplicando ainda e a gente vai ter que esse cara que o que vai acontecer aqui é o seguinte esse termo de K ele é menor ou igual do que o grau de V sobre 2 porque o grau de V no grafo azul ele é menor do que no grafo todo inclusive no grafo todo é o grau azul mais o grau vermelho e como a gente já viu por causa do 6 esse cara aqui vai ser na ordem de NP sobre 2 bom eu vou multiplico N N e P em todos os lados aqui essa 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 assintótica aqui essa relação continua funcionando corretamente com NP e a gente vai ter que essa soma de K com certeza é menor ou igual do que N vezes esse cara de K certo Beleza então o que a gente vai ter aqui assim esse cara de K esse último aqui ele é Ozinho de N ao cubo e ao cubo então o que está acontecendo é que eu estou tirando um cara que é Ozinho dinheiro ao cubo e ao cubo então meio que você vai estar eu posso jogar esse cara aqui para dentro basicamente não é a mesma coisa que o celular então beleza então a gente vai ter isso daqui bom tendo isso tendo isso vamos seguir como eu tinha arestas em as arestas que faltam aquelas arestas que estão entre que ligam os dois as duas vizinhanças azul e vermelho ou seja são as arestas da vizinhança do grafo induzido pela vizinhança de V tirando aquelas arestas que a gente já contou e cada uma dessas arestas ela vai contribuir com um triângulo tá só fazer mais um desenho mais simples agora só para ficar meio grande assim mas Vinícius em V tirando a vizinhança das duas cores isso dá vazio não acho que acho que é bem isso não é isso mesmo eu vou desenhar aqui deixa eu ver se ah é porque N de G é induzido né é induzido é é que normalmente se usa N de G para não induzir para a vizinhança toda é que é exato então o que eu estou tentando é de qualquer forma o que o que isso deveria significar é que são as arestas que faltam aqui você tem uma aresta aqui uma aresta aqui por exemplo e outra aqui né então o nosso NB nosso NR é esse cara não tem nenhuma aresta ali mas isso não vai importar agora nosso NB também é esse cara aqui então a gente nem tem arestas aqui dentro de cada um o que a gente está querendo ver agora são essas arestas que ligam esses dois caras então cada uma delas com certeza vai fazer surgir vamos dizer assim um triângulo não monocromático um triângulo que tem exatamente duas arestas vermelhas ou exatamente duas arestas azuis né porque é com certeza um cara de cá ele está ligado por um por uma aresta de uma cor e o outro está ligado por uma aresta de outra cor então a cor dessa aresta só vai contribuir para fazer esse triângulo ter duas vermelhas ou duas azuis e perceba que cada um desses triângulos vai ser contado duas vezes porque nessa 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 lógica de observar a aresta ligando vértices de vizinhanças diferentes ele vai ser contado duas vezes porque por exemplo aqui beleza ele vai contar esse triângulo certo olhando v ele vai contar esse triângulo quando você olhar para o outro vértice aqui com certeza ele vai ter um desses vértices nesse caso é esse vértice de cá com certeza um desses vértices vai estar ligando nesse triângulo ele vai ter uma aresta azul e outra vermelha né como a gente pode ver aqui então ele vai estar contando da mesma forma que o V tinha contado ele vai estar contando essa aresta a vermelha agora como sendo a que liga os dois as duas as duas vizinhanças então ele vai contar duas vezes e esse e o outro triângulo nunca vai contar esse ou melhor o outro vértice nunca vai contar esse triângulo analisando vizinhanças diferentes porque porque esses os outros dois vértices vão estar na mesma vizinhança desse vértice de cá sempre vão estar então se você está contando as arestas entre as vizinhanças você conta duas vezes esses triângulos desse tipo então os triângulos que tem exatamente duas arestas azuis vão ser contados duas vezes e os triângulos que tem exatamente duas arestas vermelhas vão ser contados duas vezes quando você faz a soma de todas essas arestas as arestas desse conjunto é justamente são as arestas de NG tirando as que já estavam aqui dentro que já foram contadas bom aqui está um ponto também que eu não que eu não consegui achar a prova para isso eu acho que se nas próximas apresentações eu tive a oportunidade eu vou trazer mas é que o artigo ele afirma que isso de fato por esses três por essas três esses três resultados é possível mostrar que a quantidade de arestas naquele conjunto ou seja essa quantidade aqui ela é na ordem disso daqui ela é o grau de V em B vezes o grau de V em R vezes P então não mostrando a prova mas assumindo que isso acontece de fato a gente meio que pode substituir isso daqui dentro dessa soma para ver isso aí faz o seguinte faz uma bipartição desenha uma bipartição desenha uma bipartição ou tipo uma bipartição duas bolotas de um lado você tem quanto você tem D de B certo? sim sim tem aí os não não precisa desenhar é só botar D B B vou botar aqui certo? pode dizer sim? não a quantidade no caso? isso só pode botar que é igual é o que? tá certo tá então qual o máximo qual a quantidade de aresta máxima que tem entre esses dois conjuntos? é a soma não para cada verso do lado esquerdo você pode ah de arestas de arestas tá você vai ter DB vezes DR isso e para cada aresta dessa você vai sortear entendi beleza só que aí você tá carregando esse errozinho desde sempre né? é por causa do é sim de fato entendi entendi é bem bem simples na verdade bom que bom que bom que é simples que fica claro não fica com um gap muito grande beleza ótimo então vendo que essa quantidade de arestas entre eles vai ser na ordem dessa quantidade aqui a gente pode substituir e vamos ter isso daqui certo beleza bom então a gente tem essas três coisas já que a gente está falando de quantidade de triângulos meio que a gente vai ter aqui vai tentar encontrar a relação dessas coisas porque esses termos estão falando de quantidade de triângulos então vamos lá a gente vai somar essas duas equações e com isso a gente tem isso daqui beleza só foi somar as equações o O de N³ P³ somado com O de N³ P³ também é alguma coisa O de N³ P³ e a gente vai subtrair assim né primeiro rearranjar os termos aqui porque tem três vezes cada um bota o 3 em evidência e aí a gente vai subtrair essa ah não mais uma vez aqui também aqui dentro juntar essas essas somas e a gente vai subtrair dessa outra equação certo fazendo isso você vai ter somente vai ficar menos tzinho bzinho mais ficar com menos os caras de cá só passar aqui beleza subtraindo essas duas equações a gente junta esses somatórios subtraindo o que estava dentro dele lá fazendo aqui o denominador comum aqui a gente vai ter isso de cá vamos pegar o p sobre 2 que está multiplicando jogar para fora do somatório a gente pode fazer isso e aqui vai ficar uma coisa que já é bem conhecida essa aqui já é automático já vai para onde o olho manda é fazer essa esse quadrado a diferença dos quadrados a gente tem aqui drv ao quadrado menos duas vezes mais esse quadrado então a gente vai ter isso aqui ao quadrado bom assim né lembrando que justamente o grau de v em r é justamente o grau de v em g menos o grau de v em b então a gente pode escrever isso em função de g e b então a gente pode rearranjar dessa forma então a gente vai ter d de g e v menos duas vezes db de v bom a gente sabe que a soma dos graus de um vértice no grafo de todos os vértices né se a gente fizer a soma vai dar duas vezes a quantidade de arestas do grafo então é se a gente faz a soma dessa diferença daqui isso vai ser duas vezes a quantidade de arestas do grafo g menos duas vezes duas vezes ou seja quatro vezes a quantidade de arestas do do grafo b né então e aí que a gente vai utilizar a nossa hipótese de que está na ordem de gama vezes a quantidade de arestas de g porque aqui a gente já pode nesse caso a gente vai conseguir escrever isso em função das arestas de g e deixar somente escrevendo as arestas de g então meio que isso daqui vai estar na ordem de duas vezes a quantidade de arestas de g menos quatro vezes gama arestas de g rearranjando aqui a gente fica aqui esse somatório percebe que não é o mesmo isso aqui está ao quadrado mas que esse cara de cá é na ordem desse valor então o que acontece se você for parar para ver esse somatório de cá esse também mas agora a gente vai ver para esse daqui tem o menor valor possível quando a gente tem a essa quantidade total aqui que é aproximada dividido por n ou seja eu estou pegando para cada vértice eu tenho uma distribuição bem algo bem distribuído né esses graus bem distribuídos então eu vou estar minimizando esse esse somatório ao considerar que cada vértice tem exatamente vai ter exatamente esse valor para para dg de v menos duas vezes db de v certo então a ideia aqui é justamente porque como a gente já está chegando já na nessa desigualdade aqui né o que a gente está querendo achar justamente que esse lado de cá é maior do que esse então de alguma maneira né então o que a gente faz é que essa quantidade de esse somatório aqui vai ter o valor menor possível quando a gente considerar que cada vértice tem essa quantidade aqui tem esse valor para essa diferença de graus aqui bom a gente pode supor isso e aí a gente substitui aqui e isso tudo para poder não ficar dependendo vou voltar um pouquinho só não ficar dependendo do grau de v necessariamente para a gente poder transformar esse somatório em n vezes alguma coisa né então a gente vai minimizar isso daqui aqui também está o outro ponto que no artigo que foi mostrado ele nessa transição essa soma com o de n³ e p³ meio que desaparece nesse ponto acredito eu que tem a ver com o fato de você ter um algo que está sendo assintótico agora e fica desconsiderado mas realmente é outro ponto que se tiver oportunidade depois eu mostro aqui a prova se não for uma coisa simples é porque você tem que o que está no somatório está na ordem de e de g e aí você tem que esse cara vezes n é da ordem maior do que aquele ozinho certo sim o primeiro termo o primeiro termo esse primeiro termo todo tem ordem maior do que esse cara ali então lembra que quando ele bota maior e esse sigma é menos um epsilon então basicamente o que ele está fazendo é meio que colocando esse primeiro termo evidência então aquele termo ali é um cara que vai fazer e aí sim é um epsilon ah tá beleza beleza ok ok legal ok então ótimo então a gente pode transitar para esse ponto né e esse cara vai embora porque a gente está é por isso que o professor explicou agora e bom esse cara aqui não depende mais de v então a gente pode considerar que isso é n vezes esse valor e aqui é só manipulação algébrica mesmo considerando que o valor das a quantidade de arestas de g está na ordem de n quadrado p sobre 2 então a gente meio que substitui isso aqui e só com essas manipulações algébricas a gente corta vou cortar aqui cortar esse n esse 2 também corta aqui vai ficar 1 2 certo elevando ao quadrado vai ficar desse jeito e vai juntar esses n com esses p's aqui esse np com esse np então se ficar n ao cubo p ao cubo sobre 2 vezes 1 menos 2 gama ao quadrado a gente já está chegando perto do objetivo final ali tá com isso a gente lembra que a quantidade de triângulos em g é exatamente a quantidade de triângulos azuis mais a quantidade de triângulos vermelhos mais a quantidade de triângulos com exatamente duas arestas azuis e mais a quantidade de triângulos que tem exatamente duas arestas vermelhas a quantidade de triângulos cada um desses triângulos é juntos caracterizam todos os triângulos de g então tendo isso em vista a gente vai somar t de g nos dois lados e substituindo esse valor aqui a gente vai somar esse termo então vai cortar né e aqui a gente vai ficar com 4 certo beleza além disso assim né na verdade esse t de g não não devia estar aqui tá o que eu fiz aqui foi somar só colocar dois t de g sobre dois e somando esse cara não não tá aqui certo é isso e bom por fim a gente vai ter que o 1 é diz pra gente que a quantidade de triângulos né foi a primeira coisa que a gente provou no termo 3 o t de g tá na ordem de n tomado 3 a 3 p ao cubo que tá na ordem de n tomado n ao cubo p ao cubo sobre 6 então esse cara aqui é 6 vezes a quantidade de triângulos então a gente pode substituir aqui colocar o t de g em evidência e passar esse 4 pra cá vai ficar dividido por 8 e a gente divide por 2 obtendo a nossa fórmula final aqui nossa desigualdade final e como o resultado partir das propriedades que a gente supôs com alta probabilidade a gente pode afirmar que com alta probabilidade vai acontecer pra GNP né porque isso partiu das propriedades com alta probabilidade é isso é isso